Se eu tiver um filho, ou irmão, ou qualquer outro parente que esteja ilegal nos Estados Unidos, eles conseguem saber e assim negar o meu visto? Conseguem, conseguem sim. Hoje, existem diversas formas de linkar o sistema e as informações. Então, por exemplo, nome de pai, nome de mãe, cidade de origem, sobrenome, por onde entrou nos Estados Unidos, com quem você entrou nos Estados Unidos, quantas vezes você entrou nos Estados Unidos com aquela pessoa. Tudo isso acaba fazendo parte de um grande sistema. E esse sistema, ele conversa, ele troca informações. Então, existe sim a capacidade dele saber. Mas como eu disse lá atrás, na questão anterior, uma coisa, na minha opinião, não impacta na outra.